Agora, nós vamos acompanhar aí a diplomação dos eleitos em Mato Grosso do Sul, que aconteceu lá em Campo Grande, na noite de segunda-feira, né? A diplomação do próximo governador por Mato Grosso do Sul, também dos senadores e os deputados Eduardo Hiddle e o vice Barbosinha, a senadora suplente deputados federais e estaduais, também receberam o diploma que dava aos políticos tomarem posse já no dia 1º de janeiro. A reportagem é do Bruno Nascimento e Gerson Assoff. Noite desta segunda-feira em Campo Grande, foi realizada a diplomação dos deputados estaduais, federais, senador e governador, que vão começar a legislatura no 1º dia de janeiro de 2023. Eduardo Hiddle fala dos desafios e responsabilidades do seu futuro governo. Primeiro, eu acho que acompanhar as mudanças do regramento tributário nacional e que impacta nos estados, a absoluta responsabilidade para o Mato Grosso do Sul e, dentro daquilo que for possível, dentro do nosso orçamento, tirar do papel o nosso plano de governo, aquilo que foi debatido, falado, colocado para o Mato Grosso do Sul em termos de projeto, de desenvolvimento inclusivo, com sustentabilidade, um estado moderno, digital, inclusivo. Eu acho que essa linha é a linha que nós vamos adotar. No plano federal, não entendo que a política venha comprometer qualquer relacionamento, como é a sua pergunta, para o Mato Grosso do Sul. Eu sempre disse que nós vamos governar para todos os sul-mato-grossenses, independente de quem esteja à frente do governo federal. Sou um homem de diálogo, vou sentar na mesa, fazer valer a importância do Mato Grosso do Sul no cenário nacional, o estado que mais cresce há três anos consecutivos, contribui para o Brasil, é dessa maneira independente, altiva, com um projeto muito bem definido, que nós vamos avançar hoje, com todos os diplomados, com a nossa Assembleia Legislativa, com a nossa bancada federal, tanto deputados federais como senadores. Eu e meu vice, Babuazinha, vamos conduzir o Mato Grosso do Sul com o nosso secretariado e tenho certeza, apoiado pelos nossos parlamentares, para conseguir entregar o melhor para a nossa sociedade. O governador Reinaldo Azambuja faz uma avaliação do seu sucessor e elogia os projetos feitos por Riedel. Por ele fazer parte do governo, praticamente os oito anos, sete anos e quatro meses, como secretário de governo, depois como secretário de infraestrutura, e ajudou a criar o modelo de estado que nós somos hoje, um estado solvente, um estado que tem responsabilidade fiscal e que criou bons programas, programas sociais, programas de desenvolvimento. É o maior crescimento de PIB do Brasil dos últimos dez anos. Foi um estado que soube dosar a crise econômica e a crise sanitária, que foi a pandemia, e avançar mesmo com essas duas crises, com políticas públicas importantes. Então, acho que o resultado da eleição é o resultado de uma responsabilidade de todos, a nossa equipe, daqueles que colaboraram, e principalmente as qualidades do Eduardo. Bom gestor, pessoa de diálogo, pessoa que soube levar uma proposta, e principalmente um belo programa de governo. Na mesma noite, foram diplomados o vice-governador Barbosinha, a senadora Tereza Cristina e a deputada estadual mais votada, Mara Caseiro. Não tenha dúvida que será o combate da violência contra as nossas mulheres. Não tem como não ser. Nós, mulheres, que sentimos na carne o quanto que dói quando a gente vê um feminicídio acontecendo, quando a gente vê o abuso também contra as nossas crianças. A violência nós temos que atacar, nós temos que buscar trazer a paz, trazer a dignidade e o respeito. Então, não tenha dúvida que esse vai ser um trabalho constante do meu mandato, a busca para abolir, para acabar com a violência contra as nossas mulheres e contra as nossas crianças. Marcos Polon foi o deputado federal mais votado em Mato Grosso do Sul, foi eleito pela primeira vez e explica como será o mandato na Câmara Federal. Seguir o exemplo do presidente, Deus, Pato, Família e Liberdade, principalmente a liberdade, é um momento tão difícil para o país. Espero que outras instituições tenham equilíbrio e sobriedade para poder corrigir harmonicamente.